Já começa o vídeo assim, com a cara limpa Eu tô falando me maquiando porque a pessoa tem apenas 15 minutos pra fazer uma maquiagem Resolvi fazer um se maquie comigo Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, então resolvi gravar logo hoje Porque daqui a pouquinho eu tô saindo de casa pra ir lá pra loja da NYX Que abriu recentemente aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shop A pessoa nem falou que tava aplicando Apliquei esse primer da Ruby Rose, é o Photo Loving Daí que esses dias a NYX lançou na sua loja a sua base Total Control Total Control, que hoje vai ter uma apresentação com a maquiadora Joyce Barbosa, inclusive a embalagem da base da NYX Exatamente nesse formato dessa embalagem aqui, conta gorda Da Make B, que eu tô aplicando no rosto A pessoa aqui é do Rio e nunca foi nessa loja da NYX Vou aproveitar pra conhecer hoje Tô espalhando a base com a esponjinha da McLaren Que eu mostrei pra vocês no último vídeo Vou aplicar meu corretivo favorito, esse aqui é o da Tracta Já é quatro e pouca gente, o negócio é cinco horas Tomara que dê tempo Um bom jeito também da Macrylan Minha maquiagem será praticamente a mesma de sempre Básica, leve Até apliquei essa base Air Power, porque na minha pele ela fica bem sequinha Tem fator de proteção solar bem alto Então pra esse calor tá ótimo Vou aplicar o contorno, esse aqui é o da Mahab Que eu tenho usado muito Até porque... Ih, esqueci de espalhar esse corretivo aqui Até porque o meu da... O que eu mais estava usando era aquele da Belly Angel Só que quebrou, gente, eu ainda não recuperei Essa... Ela contornada de leve no nariz também O meu não pode faltar Ah, tô usando esse pincelzinho também da Macrylan Do kit da... Kit Studio da Macrylan Quase que esqueço da sobrancelha, olha Meu kitzinho pra sobrancelha da Ruby Rose Vou usar esse estamprado aqui do Kit Studio Na sobrancelha que inclusive eu não tinha usado ainda Agora esse passo aqui eu também adoro Com o mesmo corretivo, ó Vou corrigindo Vou pegar essa palhetinha aqui da Belly Angel E vou esfumar com esse marrom aqui Com fundo levemente alaranjado Vai ser um esfumado bem simples Super leve Até porque... Tô com tempo não Fazer um sombreado só pra tirar essa inchada do olho Vou aplicar também Gente, raiz dos cílios inferiores aqui Que é bem interessante essa parte Eu não deixo mais de fazer Eu acho que dá uma diferença Dá uma abertura a mais nos olhos Vou fazer um delineado simples Nem vou me arriscar pra puxar gatinho hoje Só um traço Vou aplicar agora esse blushzinho da Max Love Essa cor aqui é a 23 Pens Uma corzinha aqui nas maçãs Meu Deus A pessoa que esquece de tirar o excesso Olha, fazer as coisas com pressa, gente É a pior coisa Vou aplicar iluminador agora Esse aqui da Belly Angel Até comentei com vocês lá no Instagram Que parece que ele tem um glow Muito mais evidente Olha só, não tô nem fazendo muita força Ele continua prensado Mas ele parece que esfarela melhor Ele sai com mais facilidade Eu vou aplicar a máscara de cílios A minha favorita Então vamos carregar Gente, tá muito tarde já Eu perco a noção Pra finalizar, vou aplicar esse batom aqui da Queen Primeira vez que eu vou usar ele É um batom fosco É o líquido fosco na cor 110 Ele é um nude bem marrom Com o fundo meio acinzentado Bora lá Então, olha Tem cheirinho de chiclete Veio de maquiagem finalizada Soltei o cabelo Dei um jeitinho Agora eu vou correr porque são 10 pra 5 Luzinha branca Botei a jaqueta amarradinha aqui Porque vai que faz frio mais tarde, não é? Então eu já tô preparada Agora eu vou correr E vou tentar mostrar pra vocês Um pouquinho da loja Pra conhecer junto comigo Beijo, até daqui a pouco Tchau Tchau Gente, cheguei depois de algumas horas Pensei que eu iria conseguir gravar mais Mas infelizmente não consegui Tava muito cheio Tinha muita gente E logicamente Minha primeira aí da loja Juntando corkshop Dicas de maquiagem Vendo a atuação dos produtos Eu não resisti Acabei adquirindo alguns E gente, a loja é um sonho à parte Porque além de ter disponibilidade De todos aqueles produtos Que a gente antes só via pela internet Ou então fazia encomenda Ou em algumas lojas Você é envolvida por telões Com vários tutoriais Você vê a atuação do produto E a aplicação em vários tons de pele Confesso que eu ficava bem tonta Porque às vezes eu não sabia Se olhar pra onde vai Se lá fazendo a maquiagem Ou olhar pros telões Porque era muita coisa Muita informação E é bem interessante Falando na Total Control Logicamente que eu adquiri Ó, não vai ser resenha, tá gente? Eu vou mostrar bem rápido pra vocês Até pro vídeo não ficar muito longo Mas com certeza vai ter vídeo separado Resenha exclusiva Só com essa base Tem dúvida entre a cor 8 e 9 Só que a cor 8 Tinha um fundo mais amareladinho Já o tom 9 Tinha um fundinho mais rosado Bem leve Mas tinha Então eu adquiri a 8 A embalagem, gente É super fofa Quanto a gota de vidro Só a quantidade, gente É bem inferior A da Make B Ela tem 13ml Acho que pelas resenhas E por alguns comentários Super positivo Parece que ela rende bastante Tô numa doideira só De testação de base Mas eu vou testar Essa aqui O quanto antes Falo com vocês E o valor, gente 59,90 Então quanto ao preço Não, e não é só essa base, gente Vários produtos Eu fiquei chocada Corretivo 25,90 25 reais Tanto com aquele Com aquela embalagem tipo gloss Quanto o potinho de corretivo NYX também tem uma galeria imensa De batons de cor nude Inclusive a coleção NYX lingerie Gente, não aguentei Trouxe o nude Esse daqui, inclusive A vendedora falou Que é um dos mais vendidos Ele é um nude Com fundo meio marrom Meio rosado Lindo Depois eu falo pra vocês mais Sobre esse batom também Já o batom custa 32 reais Que tal o preço? E o outro produto Que assim, eu não ia comprar Confesso que eu não ia comprar Prime Pore Filler E quando a vendedora Passou na minha pele Falou, ó Ele é muito parecido Com a Benefit The Pore Fashion E de fato Quando ela aplicou No doce na minha mão Eu senti um dedo assim Uma textura suave Fechei os poros na hora Falei, gente É um creminho com cor Tá vendo? E ele é bem E é bem suave mesmo Parece que fecha os poros Na hora Mas fiquem ligadas Que logo em breve Vou começar a falar pra vocês Sobre a atuação Desses produtos Resenha da base Pode deixar que eu não esquecerei Então antes Já vou começar a testar Pra trazer pra vocês A minha opinião O resultado Como que se comportou Na minha pele Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Tentei fazer um cerrô Comigo Com mais alguns detalhes Então se você gostou Não se esqueça Clique no gostei Pra eu saber que você gostou Um beijo Fique com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau